Eclesiastes 48, de 1 a 15 E fizeste cair no leito homens ilustres Tu que ouviste censura no Sinai Decreto de vingança no Horebe Tu ungiste rei para tirar a vingança E profeta para te sucederem Tu foste arrebatado num tubilhão de fogo Um carro de cavalo também de fogo Tu nas ameaças para o tempo futuro Foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor Para reconduzir o coração do pai ao filho E estabelecer as tribos de Jacó Feliz os que te viram Cheguem a adormecer na tua amizade Nós também com certeza viveremos Mas após a morte não será tal O nosso nome Apenas Elia foi envolvido no tubilhão Elisil ficou repleto do seu espírito Durante a vida não temeu príncipe algum E ninguém superou em poder Nada havia acima de suas forças E até já morto seu corpo profetizou Durante a vida realizou prodígio E mesmo na morte suas obras foram maravilhosas Palavra do Senhor Salmo responsorial 96, 97 Ó justo, alegrai-vos no Senhor Deus é rei e exulte a terra de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem rodeia no seu trono Que se apoia na justiça e no direito Vai um fogo caminhando à sua frente E devora ao redor seus inimigos Seu relâmpago clareou toda a terra Toda a terra contempla-lo e estremece As montanhas se derretem como ser Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama o céu a sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Os que adoram as estátuas sem vergonha Os que põem a sua glória nos seus ídolos Os pés de Deus vêm se prostar a todos os deuses Evangelho de Mateus 6, de 7 a 15 Naquele tempo de Jesus, seu discípulo Quando orais, não usei muitas palavras Como faz os pagãos E eles pensam que serão ouvidos Pela força de muitas palavras Não sejam como eles Pois vosso Pai sabe do que precisa Muito antes que vos peça Vós devem rezar assim Pai nosso que está no céu santificado Seja vosso nome bem a nós Vosso reino e seja feito Vossa vontade na terra e no céu Por nós que adianta hoje Perdoai nossas ofensas Que nós perdamos e defendemos De fato se perdoar de aos homens As faltas que eles cometeram Vosso Pai que está no céu Também vos perdoará Mas se não perdoar os homens Vosso Pai também não perdoará As faltas que vós cometeste Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Terceiro mistério Gozoso Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Meu Pesílico é que se reclamei Meu Jesus perdoai-lhe-vai no fogo do inferno Levou as almas tudo para os céus E principalmente mais necessidades Pai nosso que está em céu Santo Cato Vosso nome bem a nós Vosso reino e seja feito Vosso vontade na terra e no céu Por nós que adianta hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós Perdoamos o que defendemos Onde chega a indicação Ele vai do mal Amém Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Meu Pesílico é que se reclamei Meu Jesus perdoai-lhe-vai no fogo do inferno Levou as almas tudo para os céus E principalmente mais necessidades Pai nosso que está em céu Santo Cato Vosso nome bem a nós Vosso reino e o Espírito Vosso vontade na terra e no céu Por nós que adianta hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós Perdoamos o que defendemos Onde chega a indicação Ele vai do mal Amém 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 Cheia de graças Amém 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 Amém. 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 Obrigado.